No passado dia 11 de outubro, o país, em particular a Igreja Católica, perdeu uma das maiores personalidades cristã. Trata-se de Dom Manuel Chuanguira Machado, que perdeu a vida aos seus 73 anos de idade, vítima de doença. Dom Manuel Machado é sem dúvida uma das figuras mais influentes dentro e fora da Igreja. Não apenas por ter sido o primeiro bispo da diocese de Gurue, mas pela sua entrega abnegada pelo serviço de Deus. Estamos nesse momento a testemunhar o último adeus. Na manhã desta quarta-feira em Gurue, foi celebrada uma missa fúnebre em reconhecimento à vida e obra pastoral do bispo emérito Dom Manuel Chuanguira Machado. Se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos e consola-nos a promessa da imortalidade. Que o Senhor nos ilumine com a luz do seu Espírito Santo, renove em cada um de nós a fé e esperança na vida eterna. E que a alma de Manuel Chuanguira Machado, bispo, descanse em paz. Dom Manuel nasceu aos 11 de julho de 1950. Depois dos seus estudos filosóficos e teológicos, regressou à Arquidiocese da Beira, onde começou o seu ministério pastoral, onde veio a se tornar o primeiro bispo da diocese de Gurue, a 14 de janeiro de 1994. Dom Manuel Chuanguira será para sempre lembrado como o primeiro bispo desta diocese. Neste momento em que celebramos a sua Páscoa Eterna, os bispos da Conferência Episcopal de Moçambique prestam o seu reconhecimento a quantos foram próximos de Dom Chuanguira e prestaram-no os cuidados necessários nos momentos de debilidade. O bispo emérito Dom Manuel dirigiu os destinos da diocese de Gurue, em uma altura onde havia escassez de recursos humanos e materiais, mas de tudo fez para erguer um firme corpo diocesano, disse o atual bispo da diocese de Gurue, Dom Inácio. De fato, foi preciso ter coragem e confiança em Deus para colocar com a Igreja de Cristo a linha pastoral da nova diocese. Entregar-se ao desafio de trabalhar com poucos meios humanos e materiais. Organizar o primeiro conselho predilitaral para a nova diocese. Por sua vez, a administradora do Distrito de Gurue, Elsa Dabarca, em representação do Presidente da República, Filipe Nhus, endereçou uma mensagem de condolências pela perda desta figura que tanto contribuiu para a construção de uma sociedade equipada de valores. Neste momento de dor e consternação, em nome do Governo da República de Moçambique e em meu nome próprio, endereçamos a família enlutada, a Igreja Católica e a todos os seus crentes, as nossas mais sentidas condolências, pela morte deste grande filho da pátria de Moçambique. Num período de 13 anos, Dom Manuel aceitou e viveu os desafios da diocese, mas por motivos de saúde, o Papa Bento XVI aceitou a sua renúncia ao governo pastoral da diocese de Gurue. E desde a sua resignação, Dom Manuel esteve acolhido na casa-família, mantendo o compromisso de dar a sua vida até o fim, nesta diocese. Dom Manuel caiu doente no ano de 2000 e, mesmo debilitado, não deixou nenhum segundo sequer de cumprir com a sua missão pastoral e perdeu a vida vítima da mesma doença que o enfermou durante 23 anos. Com imagens de Janguiro Sen, Tangilo Moisés, Gurue Zambésia, Ram TV.